Peguem agora, lembrando que agora não é aula de arte, guarda o material de arte, por favor. Eu preciso que vocês peguem a apostila de geografia na página 10, coloquem a data, geografia na página 10, bem rapidinho, que esse nosso último horário é bem corrido, senão não conseguimos terminar 17 anos. Eu vou ter que ficar com vocês até as 17h25, ou mais. Eu quero ver ainda. Peguem então, geografia, página 10, geografia, página 10, coloquem a data de hoje na página 10, coloquem a data de hoje na página 10. Olha, o Tribunal de Brasil. Prof, a gente não fez as outras. Lógico que nós fizemos. Não, a nossa não está feita. Já fizemos a página 9. Já fizemos a página 9. Sim, nós fizemos a página 9. Já fizemos. Ó, João, já fizemos a página 9. Quer que eu te mande uma foto? Todas as outras anteriores. Já fizemos. Ó, João, se quiser eu te mando foto. Foi na última aula de geografia. Ou você faltou, não lembro agora. Eu não faltei. Não foi o dia que você estava sem a apostila? É o primeiro dia de aula? Foi. Uma semana tem a aula ainda. Voltando aqui então. Página 10. Peguem então na página 10 de geografia. Página 10 de geografia. Coloquem a data. Alguém que está mexendo no WhatsApp. Eu vou pedir, por favor, que agora não é hora de mexer no WhatsApp, tá? Se tem aluno faltando, tem que ter compromisso. A Pro avisou que eu ia mandar o link logo depois. Então, se não entrou, é porque aconteceu algum imprevisto. Tá bom? Vocês que estão aqui na aula. Não fica mexendo em outra coisa. Não fica mexendo no WhatsApp nem mais nada. Presta atenção na aula. Sai do celular, Arthur. Não, eu vim aqui na minha página. Basta, eu acho que eu achei. Arthur, agora não. Sai do celular. Presta atenção na aula. Página 10. Vamos lá. Então, agora, nós estávamos falando de geografia, nós estávamos falando sobre as cidades brasileiras, né? Que tem cidades que ela foi planejada e tem cidades que elas foram simplesmente acontecendo, elas foram construindo, elas foram acontecendo. O tema que nós estávamos falando. Agora, nós vamos falar sobre cidades e suas funções. Todos tirem o áudio, por favor. Cidades e suas funções. Coloquem a data, na página 10. Coloquem a data. Acompanhem comigo a leitura e eu, daqui a pouco, vou solicitar para algum aluno continuar a leitura, tá? Então, acompanhem. As funções, atividades e serviços que as cidades exercem estão relacionadas a fatores como localização, histórico de ocupação, disponibilidade de recursos naturais, aspectos culturais, entre outros. Em algumas cidades, a função principal é o comércio, em outras, a atividade é industrial, em outras, ainda, a religiosa, portuária, turística ou político-administrativo. Então, nós temos várias cidades no Brasil que elas estão distribuídas assim, tá? Elas foram construídas assim. Uma para fazer só atividade econômica, a outra para fazer mais a parte das indústrias, gerar mais empregos, a outra é mais parte religiosa, por exemplo, a cidade de Aparecida, que ela é uma cidade religiosa, onde muitos católicos vão fazer a visita lá anual, né? Várias vezes no ano. A outra é uma cidade portuária, são cidades que têm porto, ou seja, cidades que têm porto são cidades do litoral, que têm praia. A outra são cidades turísticas, um exemplo de cidade turística é a cidade de Bonito, que nós temos aqui em Marcos do Sul. Outra, político-administrativa. Político-administrativa onde ficam concentrados os políticos, os políticos responsáveis pelo Brasil, tá bom? Observem a seguir alguns exemplos. Lucas, lê pra mim cidades político-administrativas. Abrigam importantes sedes administrativas. Abrigam importantes sedes administrativas. Dos governos. A estratégia política é a principal atividade dessas cidades. Então, aqui nós temos uma foto de Brasília, olha só, uma foto aqui de Brasília, é um exemplo de cidade político-administrativa. Na foto, o palácio do governo em Brasília. Então, aqui concentram todos os políticos responsáveis pelo Brasil, tá? Não são o nosso governador, não é o nosso prefeito, não são os nossos vereadores e não são os nossos senadores. Mas aqui é a nível de Brasil. Por exemplo, se o nosso prefeito tiver que fazer uma reunião com o nosso presidente, o que vai acontecer? Ele tem que se deslocar aqui pra Brasília, que é onde fica a sede dos políticos, tá? Então, cidades político-administrativas. Está concentrado os políticos responsáveis pelo Brasil. E onde que essa cidade? Brasília é um exemplo, tá? Agora aqui, a próxima cidade. Cidades turísticas e cidades religiosas. Maria Eduarda, lê pra mim. Porto BA, Bahia. Porto Seguro. Porto Seguro, Bahia. Foz do Iguaçu. PR. Paraná. Paraná e Bonito MS. Mato Grosso do Sul. Isso. São exemplos de cidades turísticas. Pois o turismo é a principal atividade econômica. As cidades religiosas abrigam importantes igrejas, templos e santuários. E recebem muitos visitantes em suas celebrações. Isso. Então, aqui tá falando o quê? Que cidades turísticas e cidades religiosas. Então, dê o exemplo de Porto Seguro, na Bahia, é uma cidade turística. Foz do Iguaçu é uma cidade turística. Mas, professor, o que que tem nessa cidade que um turista pode visitar? Por exemplo, Foz do Iguaçu, temos as cataratas do Iguaçu. São aquelas cachoeiras, aquelas fontes de água enormes que temos lá. Sabe? E Bonito? Bonito nós temos os nossos balneários, que pessoas fora do Brasil, de outros países, quando vem visitar o Brasil, muitas delas querem conhecer Bonito. Qual que é a fonte de renda, só um minuto. Qual que é a fonte de renda dessas cidades? Então, cidades turísticas. São os passeios turísticos, é onde a cidade lucra, é onde a cidade ganha dinheiro com os turistas que vêm visitar esses lugares turísticos, tá? A cidade de Bonito, por exemplo. Quem vai visitar a cidade de Bonito? A cidade de Bonito não tem empresas, não tem indústrias, tá? As lojas que tem lá na cidade são tudo em vendas de prol para vender coisas para os turistas que vêm de fora. Vêm de camisetas, vêm de chaveirinhos, vêm de boné, vêm de chinelo. E eu sei que lá em Bonito tem uns lados bem bonitos. Tá, só um minutinho. Então, a fonte de renda principal dessas cidades são o quê? Todas destinadas para os turistas. Que turistas, professoras? Tantos turistas de qualquer lugar do Brasil que quer conhecer uma cidade turística ou alguém que vem de fora, tá? Fora do Brasil, que quando entra no Brasil quer conhecer uma parte bonita do Brasil. Uma parte que dê para passear, ver natureza, ver lugares diferentes, praias diferentes, no caso de Porto Seguro. Então, são a fonte de renda é o quê? São os turistas. São os gastos que os turistas fazem nessas cidades, nas compras. E as cidades religiosas. Aqui tem um exemplo aqui, a Aparecida, no estado de São Paulo. É um exemplo de cidade religiosa. Olha só, os católicos se concentram o ano todo. Todos os dias do ano tem turistas vindo de dentro do Brasil e de fora do Brasil pra visitar a Basílica, tá? Então, às vezes, até outras religiões têm a curiosidade de conhecer essa cidade, por quê? De tão famosa que ela é. Só que não só a Aparecida, tá? Nós temos outras cidades que também têm templos religiosos, têm santuários, tá bom? Aqui é só um exemplo. Cidade de Aparecida. A próxima, cidades comerciais. João Mateus. Desculpa, João Gabriel. Faça a leitura pra mim. Cidades comerciais. As principais atividades desenvolvidas nessas cidades são as transações comerciais e a prestação de serviços. São Paulo é considerado uma importante cidade comercial brasileira. Sua principal função é prestar serviços especializados, por exemplo, financeiros, sede de bancos, médicos, hospitais, na área educacional, universidades, escritórios de empresas internacionais e etc. Tá, então aqui, temos aqui uma vista aqui, ó, da cidade de São Paulo, tá? Por que que a cidade de São Paulo, ela é considerada uma cidade comercial? Por exemplo, vários lojistas de grandes ou pequenas cidades do Brasil vão em São Paulo fazer compras, porque como ela é uma cidade comercial, os produtos lá dessa cidade, ele é mais em conta do que qualquer outro lugar do Brasil. Então, as pessoas, os lojistas de qualquer cidade, vai lá em São Paulo, fazem compras de roupas, calçados, apetrechos, cosméticos, bijuterias, dentre qualquer uma outra coisa. Eles vão lá em São Paulo, fazem compras desses produtos que são bem mais baratos e colocam pra vender nas suas lojas com um preço um pouco mais caro, ganhando valor em cima, né? Por que São Paulo, por ser considerado uma cidade comercial, tirem o áudio, por favor. Por ser considerado uma cidade comercial, então, tem essa facilidade, essas grandes lojas que tem lá pra vocês fazerem, pra as pessoas fazerem as compras com valor bem mais acessível. Cidades industriais e cidades portuárias, foi o que eu disse. Cidades industriais, o nome já tá falando, são concentradas as maiores indústrias. E portuárias são as cidades de porto. Pra ter porto, tem que ser a cidade do litoral, tá? Arthur, faz a leitura pra mim aqui dessas cidades. Cidades industriais e cidades portuárias. Cidades como São Bernardo, São Bernardo, no campo, do campo, SP, e Camasari, em Bahia, que concentram grande quantidade de indústrias e tem nessa atividade o seu principal fundo de rede. São chamadas de cidades industriais. As cidades portuárias têm como principal função a importância... Importação. A exportação de produtos por meio de seus portos. Isso, então, olha aqui. Por exemplo, aqui, essa cidade da Bahia, Camasari, tá? E outros também, tá? Como São Bernardo do Campo. Aqui concentra grande quantidade de indústrias. Indústrias do quê, professora? Indústrias de muita coisa. Indústrias que fabricam calçados, indústrias que fabricam alimentos, indústrias que fabricam cosméticos, indústrias que fabricam roupa. Várias, várias e várias e várias. Que são indústrias, o quê? Que distribuem para o restante do Brasil, tá? Que, por ser indústria, é muito mais barato. Por exemplo, o lojista pegar grande quantidade direto de uma indústria do que ele pegar grande quantidade lá da Avenida Paulista, lá em São Paulo, das lojas. Tá? Sai muito mais barato, às vezes, comprar direto da indústria. Tá bom? Então, aqui, ó. Porto do Paranaguá, no litoral do Paraná. É uma cidade de Porto. O que é cidade de Porto? São as cidades onde são parados os grandes navios que têm os containers, que carregam os containers. Que faz o quê esses containers? Eles podem trazer produtos fora do Brasil. Por exemplo, esses produtos da China. Tá? Os produtos que as pessoas compram da China, que a gente compra, por exemplo, pelos sites. Tá? Então, o que que faz? Como que vêm esses produtos da China? Vêm de avião? Não. Eles vêm pelos containers. Containers são aqueles caixotes enormes. enormes, 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 enormes. Que vêm transportados por cima dos navios. Tá? Carregados do quê? E que as nossas roupas vêm de lá. Exatamente. Muitas vezes até as roupas vêm da China. Exatamente. Eletrônicos, né? Cidades históricas. Davi, lê pra mim cidades históricas, Davi. Desce o que eu não acho. As cidades históricas abrigam várias construções antiguas, como casas, igrejas, monumentos e outras edificações de valor histórico. São João, Belrei, Minas Gerais, Laranjeiras, Sergipe, Paraty, Rio de Janeiro e São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul. São exemplos de cidades históricas. Isso. Então, olha aqui. Observem essa foto aqui, que é uma paisagem de Paraty, no Rio de Janeiro. Olha só como que as construções são construções antigas. Tá vendo? Construções antigas. A igreja, ela é antiga. Ela é uma cidade também, olha só, do litoral. Tá? E o que que acontece aqui? As pessoas têm curiosidade de ver construções antigas. Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais é uma cidade que, é um estado que muitas pessoas têm vontade de conhecer lá, por ter cidades com construções antigas, que têm históricos. Se são construções antigas, significa que alguém antigo que morou no Brasil e que teve alguma importância para a construção do Brasil. Tá? Para o surgimento do Brasil. O quê? Tipo o João Antônio Pereira. Isso mesmo. Exatamente. Então, aqui na página 12. Coloquem a data, rapidinho, na página 12. Coloquem a data. Dia 29 do 5, na página 12. Dia 29 do 5, na página 12. João Gabriel, cadê a sua imagem? Bom, vamos lá, então. Número 1. Número 1. Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Você tirou lá da página 12? Página 12 de Geografia. Coloquem a data. 29 do 5. A antiga vila de São José do Rio das Mortes pertencia... Não. O quê, João Gabriel? Aquela página que a gente estava vendo. Aquela página era a página 11. Vamos lá, vamos continuar, porque já está dando quase as 17 horas. Nós vamos terminar essa página. Antiga vila de São José do Rio das Mortes, pertencente ao ciclo do ouro no estado, Tiradentes é uma das cidades históricas mais bem conservadas do país. O destino valoriza muito o turismo religioso, como igrejas bem conservadas e o museu da liturgia. Mas, não é só isso que chama a atenção. O passeio de charrete por suas ruas, de pedras, encanta famílias com crianças. Então, é uma outra cidade que as pessoas têm muita curiosidade, muita vontade de conhecer, que também é uma cidade histórica. Letra A. De acordo com o texto, a cidade de Tiradentes, Minas Gerais, olha só, lá em Minas Gerais. A cidade de Tiradentes, primeira opção. Surgiu de forma espontânea devido à mineração ou ela foi planejada no ciclo do ouro? Surgiu de forma espontânea. Espontânea. Está escrito aqui, olha só. O Tiradentes é uma das cidades históricas mais bem conservadas do país. O destino valoriza muito o turismo religioso, com igrejas bem conservadas e museu da liturgia. Mas, não é só isso que chama a atenção. O passeio de charrete por suas ruas de pedra, encanta família com crianças. Se fosse uma cidade planejada, ela não teria rua de pedra. Ela teria uma rua de asfalto, com rotatórias, com viadutos e tudo mais. Então, ela é uma cidade que surgiu de forma espontânea devido à mineração. Rua de pedra vem dos minérios. As pessoas quebravam os minérios para poder achar ouro ou outras pedras preciosas e acabaram fazendo muitas pedras que foram caindo na rua e eles foram organizando para virar. Então, como se fosse o asfalto deles. Letra B. Letra B. Que funções a cidade de Tiradentes exerce? Então, ela tem a função de ser uma cidade histórica, de ser uma cidade turística e religiosa. Está falando aqui que ela tem igrejas bem conservadas também. Então, anotem. Funções históricas. Com H, por favor, e acento no Tó. Funções históricas. Funções históricas. Funções históricas. Funções históricas. Turística, turística com acento no R, turísticas. Turística. Não é no plural, não. Turística e religiosa. E religiosa. Maria Eduarda, presta atenção. E religiosa. De novo. Funções histórica, turística e religiosa. Número 2. Leia a seguir o trecho de uma notícia publicada no site Olhar Digital. A Bahia vive de coisas muito além das festas, músicas e belas praias. A tecnologia, por exemplo, é traço forte do município de Camaçari, que fica a 50 quilômetros de Salvador, capital do estado. Lá é onde se concentra o polo industrial da região. Industrial da região. Então já está falando que tem muita indústria. Tem o polo industrial da região, que reúne mais de 60 empresas investidoras de tecnologia e inovação. Com base no texto, na notícia, é possível concluir que a principal atividade de Camaçari é... Qual que é a principal atividade? De acordo com esse texto. Ela é turística? Ela é comercial? Ela é político-administrativa? Onde estão considerados os políticos? Ou ela é industrial? Não, industrial. 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 Muito bem. Marca x no industrial. Parabéns. Professora, eu tenho uma dúvida. Ah. Ela é só industrial como é comercial? Porque onde tem indústrias, tem comércio. Mas aqui no texto não está falando da parte do comércio. Está falando de acordo com o texto. O texto só está falando das indústrias. Se no texto estivesse falando assim, de acordo com essas grandes indústrias, possui muitas lojas que vendem os produtos vindos dessas indústrias, aí sim você poderia colocar... O texto. Tá? Número 3. Quando eu era pequeno, quando eu era pequeno, meu pai, ele trabalhava em um porto. Ai, que legal. Que lindo. Deve ser bem legal. Deve ser bem legal. Em 10 minutos. Número 3. Número 3. Que função ou atividade caracteriza o lugar onde você mora? Primeiro, moramos onde? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui é uma cidade histórica? Não. Ela é nova. É, é, é. Histórica. Ela é nova de 1900. Ela é nova. Tem uma história de Campo Grande. Tem uma história de Campo Grande. Ela é histórica. Ela é uma cidade histórica por quê? Porque veio o José Antônio Pereira, lá da Minas Gerais. Ele veio procurar terras. Lembram dessa história? Que eu já tinha até contado pra vocês. Então, ela é uma cidade histórica. Ela tem um pedacinho histórico. Por quê? Lá perto da Feira Central, inclusive, nós temos lá uns pedaços da ferrovia. Nós temos a colônia japonês. A morada do país. A morada do país, exatamente. Então, ela é uma cidade histórica. Ela é uma cidade industrial? É uma cidade industrial? Não. Temos muitas indústrias em Campo Grande? Não. Temos algumas. Temos algumas fábricas. Ela é uma cidade comercial? Tem bastante comércio lá no centro? Sim, sim. Então, ela é comercial. Então, nós já vimos que ela é uma cidade histórica. Ela é uma cidade comercial. Ela é uma cidade turística? Tem turismo, muito turismo aqui em Campo Grande? Para fazer? Não. Não. Se fosse bonito, seria, né? Turístico. Ela é uma cidade político-administrativa? Não. Não. Não, professora, porque tem sim. Porque o nosso presidente, nosso presidente, nosso... Prefeito. Prefeito. Governo. Prefeito, governador. Tudo fica aqui, aqui na nossa cidade. Exatamente, Maria Eduarda. Nós temos um lugar lá para cima do shopping Campo Grande, que chama Parque dos Poderes. Quem já foi lá no Parque dos Poderes? Lá nós temos a sede onde ficam concentrados políticos, tá? Onde ficam concentrados políticos, tá? Então, ela é uma cidade político-administrativa também. Davi, político-administrativo também. Então, ela é histórica, ela é comercial e político-administrativa. Tá? Político-administrativa. Tem essas três funções. De novo, por favor? De novo. É comercial, vírgula, histórica com H, comercial, vírgula, histórica com H, histórica com H e político-administrativa. Professora, tem gente, assim, né, que não é adulto, assim, né? Crianças que falam que não gostam muito daqui, que preferem, assim, Rio de Janeiro, São Paulo, porque, assim, né, tem mais população, né? Mas aqui em Campo Grande, por exemplo, tem comércio, muito comércio, tem histórias de Campo Grande e tem, e é político-administrativa, ao invés de tudo só uma coisa, né? Pois é, exatamente. Todos conseguiram completar, então, essas atividades até número 3? Sim. Colocaram a data? Sim. João Gabriel, coloca a data, tá, meu filho? Botei. Botou, você não botou. Você colocou. Coloquei. Colocou, tá certo. Bom, então nós vamos encerrar a nossa aula. Vocês não se esqueçam das tarefas que vocês têm que fazer pra segunda-feira, nós fazermos a correção. Viu, Gabriele? Sempre a tarefa é de um dia pro outro, tá? Quando não é de um dia pro outro, eu aviso pra que data que vai ser, tá bom? Então, as tarefas é pra ser corrigida na segunda-feira. Tá bom? Um beijo pra todos vocês, bom final de semana. Um beijo também pra vocês. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo também. Eu vou fazer em outro dia, tá, Beatriz? Beijos.